E aí pessoal, eu sou o Steph Royal e hoje de novo mudei o tema. Como vocês podem ver no título do vídeo, o vídeo hoje vai ser sobre 5 coisas curiosas que não vai mudar sua vida em porra nenhuma. É... só pra... antes de começar a explicar como é que vai ser a parada. Vai aparecer aqui na minha fuça umas imagens enquanto eu falo o texto. Básicamente isso. Nada de mais. Então vamos começar. J.K. Rowling, ou J.K. Rowling, tanto faz, se arrepende de não ter casado Harry Potter e Hermione Granger. O Titanic deixou o porto de Southampton, ou qualquer coisa assim. Southampton, Southampton. Acho que é isso. Um dia a gente aprende. Na Inglaterra, para sua primeira e última viagem. Certa vez, a filha de um funcionário escreveu para o Google, perguntando se o pai podia tirar o dia de folga. A empresa cedeu toda semana para ele. Kristen Stewart anuncia que vai dar tempo na sua carreira de atriz. Homens traem mais as mulheres porque têm impulsos sexuais mais fortes. E é isso. Como eu disse, não é nada que vá mudar a sua vida. Se vocês quiserem que eu continue, deixem aqui embaixo. Que eu continuo fazendo essa palhaçada. Digamos que isso é um tipo de telejornal idiota. E... Agradeço a vocês terem visto o vídeo até aqui. Curtam a page. Peçam para obter notificação, porque eu sempre deixo lá algumas coisas. Deixem seu comentário, dizendo o que vocês acham que pode melhorar, o que está ruim para tirar. É... Se quiserem também, façam perguntas lá no meu ask. E é isso. Um beijo, abraço e fui! E aí E aí E aí